Na cama com Mariano, um oferecimento do colchão ônibus, que é sim a tecnologia do prazer. Mas olha, se você tem uma noite mal dormida, você passa um dia de calma, mal-humorado, não rende no trabalho, dá tudo errado. Por isso eu vou lhe dar uma dica, uma dica de sono perfeito. Antes de você dormir, faltando duas, três horas, meia hora, quarenta e cinco minutos, por aí, você já vai desligando a televisão. Desliga a televisão, o computador, bota o celular do lado, bota um sonzinho, com uma música bem legal, pega um bom livro, você vai ler, aí você vai ver que você tem uma noite maravilhosa, ainda mais dormindo em um colchão delicioso, como é o colchão ônibus. Mais dicas? No site do colchão ônibus, tem dicas maravilhosas para você ter uma noite de sono perfeito. Agora aqui a minha convidada de hoje é a Roberta. Você conhece ela aí, eu sei, porque ela trabalha com o Beto Rego, líder de audiência de segunda a sexta, e ela é ajudante de palco dele. Tudo bom, querida? Deixa eu dar um cheirinho aqui. Ai, que bacana demais. Roberta, vou dizer de verdade aqui, você é bonita, você tem talento. Obrigada. E você é especial. Quando a gente olha para você, a gente vê que você é uma mulher especial. A sua história é uma historinha bonita, uma história de menina do interior que tem vontade de vencer na vida. Isso é fundamental para todos nós que temos vontade, que vivemos de famílias humildes e temos vontade de crescer. Você vem lá do interior, do interior de união. Isso mesmo. Apaixonada por circo. É isso? Estou dizendo tudo certinho? Certinho. Apaixonada por circo, como toda menina de interior, como todo mundo é de cidade pequena. O circo chega na cidade e você se apaixona. O seu é ir embora com você. Por isso que a pessoa tem aquela história de dizer que o palhaço é o ladrão de mulher. Porque as mulheres se apaixonam pelo circo. E o palhaço, como é mais danadinho, pega na mão da menina. É isso? Isso mesmo. Meu marido é palhaço. Por causa dele. Eu agradeço muito a ele, né? Por causa dele. Hoje em dia eu estou aqui na cama com você, né? Por causa do meu marido. Olha só. É verdade. Ele é um cara decente que inclusive trabalha junto com o Beto. Aliás, eu quero mandar um beijo para o Beto. Você leva um beijo para o Beto, de produção do Beto. Você hoje está fazendo parte dessa casa. Agora conta para mim. Eu tenho uma filha de 3 anos. É a Rebeca. A Rebeca. Rebeca. Mãe bonita, viu? É bonita como você? É linda, minha filha. Não puxou para o pai, não, né? Puxou também. Mulher tinha que puxar ela para ti. Ela puxou, vem para ti. Eu já soube que ela é linda, 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 linda. Vocês têm um circo. Isso. Conta para mim como é a tua história. Primeiro, eu fugi no circo do pai dele, quando passo lá no meu... Na Twitter e eu vi. É, aí depois de 2 anos da gente ir junto, aí a gente resolveu colocar um circo para nós mesmo. Eu já tinha aprendido várias coisas, números, a dançar, aí ele perguntou se eu conseguiria, a gente toparia fazer um circo junto. A gente colocou o circo, que hoje é chamado circo euro. Circo euro. Eu até brinco que euro, eu vou ter eu e rock. Eu soube que você tinha 3 sonhos. Era de trabalhar em circo, trabalhar em TV e ser policial. Isso mesmo. Você já conseguiu 2. Por causa do circo, me chamaram para me apresentar na TV, eu fui. E aí fiz um número lá, Cicense. E gostaram. Mas só que não me chamaram mais. Eu fiquei aperreendo uma pessoa lá de dentro. Eu posso ir de novo? Pô, e aí 7 meses indo para uma TV sem ganhar nada, gastando tudo que eu não tinha, para aparecer e tudo que eu sempre quis, né? E você como artista apresentava fazer aquilo que era uma vitrine. Você precisava mostrar o seu talento. Evidentemente que na verdade você não estava gastando, você estava investindo na sua carreira. O apresentador de televisão, ele conquista o povo, mas dificilmente ele vê o povo. Sim, sim. Aí já a gente de circo, eu convivo com o público, bem pertinho. Eu adoro estar perto do povo. Sim, sim. E aí eu queria juntar os dois. Ter o público como meus fãs, né? E eu sinto o calor deles. Beto, ele me chamou, chamou ele, meu esposo. E hoje em dia a gente está na TV Antena 10. Vocês já estão há bastante tempo lá, né? Um ano já. Um ano, né? Acho que desde quando o Beto vem para a TV Antena 10, ele traz vocês com ele, né? E é uma alegria a gente ver o programa, é uma animação. O Beto brinca com vocês, vocês brincam com o Beto, chegam os convidados, né? Até para quebrar aquela história de... Porque o programa é um programa que é policial, né? Aí para quebrar aquela história de tanta notícia ruim, né? É tanta notícia, mata, 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 é roubo, é roubo, é roubo. Aí vocês estão ali exatamente para dar aquela quebrada. Para descontrair mais. Para dar aquela descontraídazinha. Beleza. Não é isso? E tua bebê? Quando ela te vê na televisão, o que ela diz? Mamãe, a mamãe na TV. Não, ela diz que trabalha na TV Antena 10 também. Porque eu já levei ela uma vez e por causa desse dia, todo mundo... Eu trabalho na TV Antena 10. Fantasia de vocês, eu vejo vocês, cada dia é com uma caracterização diferente, né? Um dia você está vestida de uma coisa, seu marido, então vocês ali brincando, é vocês mesmo que escolhem a produção, tu vai lá e diz assim, eu vou hoje vestida de tal, é assim, como é que funciona? É, a gente que escolhe, só que... Aí vocês que escolhem? Sim, aí na segunda e quarta-feira a gente tem quadros, e na segunda são os caveiras que a gente sai para gravar na rua. Ah, tá, 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 tá. Para mostrar um pouco a situação do povo, né? E também os Vingadores, né, que são os super-heróis. Eu faço o papel da Viúva Negra, meu esposo é o Capitão América, aí tem meus colegas lá que é o Hulk, o outro é o Homem de Ferro. Sim, sim, sim. Aí esses dias são essas mesmas fantasias. Ah, os restos dias a gente escolhe, às vezes a gente vê uma data, o que está se comemorando naquele dia, aí a gente vai e escolhe a fantasia. Nós estamos dando um travesseiro, um travesseiro do colchão, que você vai levar esse travesseiro para você guardar, viu? Tá, obrigada. Você vai guardar, aqui tem a marca da TV Antena 10, a marca do colchão onde? E a marca da logomarca do programa e da Cama com o Mariano. Você vai levar para você. Guardar com carinho, é dado com carinho, de verdade. Eu fiquei muito feliz de te receber aqui. Eu que agradeço o convite. Você falou de fantasias? A melhor fantasia foi essa agora de ter realizado, de estar na Cama com o Mariano. Ai, que beleza. Eu é que fiquei feliz, viu? Você não tem nem noção, porque sabe o que eu vou te dizer? Porque tu é bonita, tu é carismática e tu sabe que um telespectador tem aquele fascínio. O que tem de marmanjo nessa hora, com inveja de mim, porque tu está aqui na cama comigo. Deixa eu segurar aqui os travesseiros. Olha aí como eu tenho marmanjo em casa. Ah, se eu fosse o Mariano. Mas o palhaço só deixou ela vir para a cama porque era comigo. Não foi verdade? Não sei. Tchau. Obrigado, viu? Foi uma alegria. Parabéns. Que Deus te abençoe você, sua família, o seu circo também. Que você continue fazendo sucesso aqui na Ateliê Antena 10. Tá bom? Tá. Esse foi Na Cama com o Mariano. Que Deus te abençoe você, sua família, o seu circo também.